O protesto do MTST fecha importantes vias do centro de São Paulo. Os manifestantes são contra a reintegração de posse de um terreno no bairro do Morumbi. A invasão foi chamada de Portal do Povo. No final da tarde, integrantes do movimento foram recebidos na Secretaria Municipal de Habitação. O ato começou na hora do almoço, no vão livre do MASP, e reuniu, segundo o MTST, 5 mil pessoas. Para a polícia, 1.500. Às duas da tarde, os manifestantes foram a pé até o centro de São Paulo. Duas horas de caminhada e muitos bloqueios pelas ruas da região. Trânsito ficou difícil. Faz tempo que está aqui? Faz uns 40 minutos. Num trecho que demoraria quanto? Ah, demoraria poucos minutos, né? Atrapalhou demais. Tem motorista até que já desistiu, saiu do carro. Tem ninguém aqui nesse aqui, ó. Cadê o motorista? Cadê o motorista? Põe ali comprar uma água. Deu tempo de comprar uma água. Olha, contra a protesta eu não vejo problema nenhum. Eu só acho que tem que ter um pouquinho de jogo de cintura. Eles vieram e fecharam 10 minutos antes da avenida, antes da gente passar. Aí ficou todo mundo preso aqui, faz mais de 20 minutos. Aqui pelo centro, por onde passou o protesto, o comércio funciona normalmente, ninguém fechou as portas. Mas o que a gente percebe é que muitas filas foram formadas aguardando o transporte coletivo. Quanto tempo esperando o ônibus? Uma hora e meia. Nem sinal? Nem sinal, por causa desse protesto, né? Estamos esperando há 30 minutos. Normalmente é isso que demora mesmo? Normalmente não. Aqui é um ônibus atrás do outro. Isso aí atrapalha a vida que a gente está trabalhando, entendeu? A gente sai às 5 horas da manhã de casa para trabalhar. Quando a gente chega para vir para casa, a gente não tem ônibus. Desta vez, o movimento dos trabalhadores sem teto protestou contra a reintegração de posse marcada para os próximos dias de um terreno na região do Morumbi, invadido pelo grupo no dia 20 de junho. O MTST diz que 4 mil famílias vivem no local, batizado de Portal do Povo. A construtora Ivem, dona da área, alega que o espaço não está abandonado e que já tem projeto de construção para o terreno. Os manifestantes foram à Secretaria Municipal de Habitação para pressionar o governo a tomar alguma medida que impeça a reintegração de posse.